Ah, o melhor momento agora, hein? Terraplanismo econômico na ciência, né? Por que isso? Depois de termos transformado ciência em seita dogmática durante o Covid, né? Que ninguém pode falar nada sobre a vacina porque isso seria um absurdo, né? Ciência sempre foi algo que ninguém discute, né? Não é isso? Estaríamos até hoje acreditando que é o sol que dá volta na Terra, não é isso? Mas eis que a nossa ministra da ciência, pode subir aí, meu querido Joelto, resolveu, né? Luciana Santos, ministra da ciência e tecnologia, classificou a taxa básica de juros de criminosa e disse que o Banco Central faz boicote à economia do país. É criminosa a taxa praticada pelo Banco Central e é isso que é o terraplanismo econômico 101, né? For Dummies. É assim que começa. Nós não podemos admitir que se tem um boicote ao país, não é ao governo, é ao país. Nós temos as condições macroeconômicas de inflação em queda, superávit da balança comercial, desemprego caindo, desemprego caindo, não é possível que isso permaneça. Olha o tamanho do terraplanismo. Mês atrás, estavam falando que a taxa de juros atrapalhava o emprego e agora está dizendo que o desemprego está caindo. O Lula viajou para Portugal, para a Espanha, para dizer para não investir aqui porque o juros era muito alto, mas a nossa balança comercial está indo bem. E a inflação tem queda pelo quê? Esse é só um exemplar rapidíssimo de terraplanismo econômico. Eu tinha esquecido que o pessoal estava fazendo isso, mas a nossa querida Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, me lembrou. Ciência e tecnologia, né? O terraplanismo científico é inacreditável. Obrigado. 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 Obrigado.